Maria Clara Feitosa, Secretaria de Agricultura e Peça Francisca Micael, Secretaria de Governo Valença, Secretaria de Segurança Nailana, Secretaria de Articulação Política Cícera Laiano, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Caroline de Jesus, Secretaria de Esporte Maria Clara Armanos, Comandante da Guarda Municipal Maria Cecília, Secretaria de Educação Mariane, Diretora da Policlínica de Caixas Raul Antônio Rodrigues, Secretaria de Cultura Ana Clara, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Obrigada. 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 Obrigada.